Olá, meus amores! Então, dia de retoque de raiz. Meu cabelo tá super alto, gente. Olha, bem alto. Passei bem antes do carnaval. Tá super, super branco. Muito, muito alto. Então, hora de retocar, né, meus amores? Porque eu não aguento o cabelo ficar alto e dar nervoso e cabelo branco não aguento. Aí, gente, fica até sem jeito pra pentear. Vamos lá. E pra proteger as pontas, gente, eu vou usar esse olhinho aqui, ó, que é a manteiga de carité. E tem até esse sprayzinho aqui, gente, é só na pontinha, tá? Não passe em cima pra não prejudicar, né, onde você vai retocar a sua raiz. Não prejudicar, né, pra pegar a cor e tal e o alisamento. Senão ele vai proteger tanto, né? Você tem que proteger aonde tem que proteger, né, que é o comprimento e pontas. Que é onde você não vai aplicar. O retoque é assim, né? Se você... Eita, caiu até aqui, ó. Se você proteger demais, aonde não deve, gente, o ene não vai pegar direito, né? Então, olha aí, eu passando o óleo até aqui, gente. Ainda bem que eu tô com o vestidinho bem preto, né? Que isso aqui não mancha, né? É pronto. Então, olha só. Faltou essa parte aqui, ó. Não esquece de proteger, tá, gente? Às vezes eu não protejo, por quê? Porque um dia antes eu apliquei algum óleo no cabelo, pra pentear, alguma coisa assim, né? Algum creme de pentear. Aí eu não protejo. Mas quando eu tô com o cabelo só lavado com shampoo, como é o caso, tá, gente? Que eu apliquei ontem só shampoo. O cabelo tá lavado, mas com shampoo. De ontem, né? O cabelo não pode tá sujo, tá, gente? Senão o ene não pega bem. Se tiver sujo, engordurado, o ene não pega, tá? Depois o pessoal fala, ah, meu cabelo não tá alisando com o ene. Claro, você tá aplicando com o cabelo sujo. Você tem que aplicar com o cabelo sujo tintura, não o ene. O ene é com o cabelo limpo, tá bom, gente? Sempre. Ah, minhas pontas estão protegidas, ó. Tá vendo? Agora chegou a hora da aplicação. E eu vou aplicar o ene indiano em pó, tá bom, gente? Que é esse aqui, ó. O preto azulado. Ele vem assim, nesses sachezinhos, né? Tem o sachê alisante, que é o preto. E o colorante, que é esse daqui, ó. O cinza. Chum. Eu misturei ele, gente, no creme branco para ene da indiana. Todos esses produtos, gente, você encontra na loja Loucas por Cosméticos, tá? Que é a loja mais bombada das enezadas. Lá você encontra toda a variedade de enez, tá bom? Com entrega rápida. Com um atendimento muito bom. Eu vou deixar o link passando aqui embaixo. No box de informações. Passando não, né? Vou colocar. Então, meus amores, olha. Eu vou começar a divisão do cabelo aqui, ó. Principalmente aqui no topo, onde tem mais cabelo branco. Onde ele fica mais alto. E vou começar a aplicação e vou dar uma acelerada no vídeo, tá, gente? Porque vocês já sabem como eu aplico para não ficar muito longo. Olha aí. Quilos de cabelo branco, gente. Quilos. 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 Bom, meninas, eu terminei a aplicação, ó, testa toda cagada, né, gente, aí, normal, né, por isso que eu coloco logo uma roupa preta. Terminei a aplicação, eu pulei um pouquinho essa parte da aplicação, que vocês já estão acostumadas com o meu aplico, já mostrei diversas vezes, né, e agora o que eu fiz, gente, mais uma dica aí, já dei no outro vídeo, mas pra quem perdeu a aplicação do vídeo anterior, se você divide o seu cabelo pro meio, como eu tenho, né, como eu divido o meu, você pega o seu cabelo e divide, né, coloca certinho como você passou o penteado, e aí você estica bem com o pente, ó, e deixa assim, ó, que aí ele vai secar dessa forma, né, que foi necessário, e você, na hora de tirar, você vai ter um cabelo mais assentado, tá bom, com o resultado, né, porque se você colocar todo pra trás, você coloca pra trás, se você usar pra trás, se você usar pro lado, você coloca pro lado que você usar, seja pra esquerda, seja pra direita, se você usar a franja na testa, como eu estava usando, mas tá muito calor, não tô aguentando, você coloca também a sua franja toda na testa e estica, tá, esse é o segredo que eu venho dar pra vocês aqui, que ajuda muito pra tirar o frizz e o volume, tá, no topo da cabeça, e também a colorir melhor, né, porque você aplicou aqui, ó, na onde você divide, quando você tá vendo, né, você dá um reforço no final, você vem com a, aqui, gente, no final, ó, você vem com um pincelzinho sujinho assim, ó, só pra demonstração pra vocês que eu já passei, tá, aí você vem com um pincelzinho sujinho, ó, e passa, tá vendo, pra dar mais um retoque, ó, tá vendo, acabou, você vem aqui e passa, por quê, gente, geralmente essa parte aqui do cabelo, é a que tem mais cabelo branco, é o alto, né, gente, é o topo, aí você vem e faz isso aqui, ó, mais cabelo branco, mais volume, né, você fez isso, ó, esticou bem, com o próprio pentinho, ó, você já baixa, ó, tá vendo, baixou aqui, ó, pronto, agora você pode contar o seu tempo, que geralmente o Enem pode uma hora, duas horas, e vai tirar o seu Enem tranquilamente, depois eu mostro pra vocês o resultado, tá, espero que vocês estejam gostando das dicas, e não esquece daquela que eu dei no início, né, cabelo tem que tá bem limpo, tá, gente, não pode tá com cabelo sujo, joelhioso, tem que tá lavado, se você não lavou no dia, pelo menos um dia antes, não pode ter resíduo de produto, tá, se você fez hidratação, eu recomendo que você lave de novo, tá, porque o ideal é que você esteja o cabelo lavado somente com shampoo, se não foi do dia anterior, você dá uma lavadinha antes, tá, com shampoo transparente, não hidratante, que é a melhor coisa que você vai fazer, que o seu Enem vai pegar melhor, você vai alisar, e você vai tingir melhor, tá bom, espero que vocês tenham, estejam gostando, né, depois a gente mostra o resultado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.